A Mora Preta Silvestre Eu vejo um denso silvado, sobranceiro ao rochedo, eu vejo um denso silvado, negrejão mora em silvestres, onde o melro está pousado. Melro chega a outros portais, cruzam-se com estorninhos. Melro chega a outros portais, cruzam-se com estorninhos. Os e outros levam-me horas, no bico para seus ninhos. Os e outros levam-me horas, no bico para seus ninhos. Neste dia não há nuvens, nem vento algum é soprar. Neste dia não há nuvens, nem vento algum é soprar. Há sim uma nuvem de alves, nestas silvas a voar. Há sim uma nuvem de alves, nestas silvas a voar. Sobranceiro ao rochedo, eu vejo um denso silvado, sobranceiro ao rochedo, eu vejo um denso silvado, negrejão mora em silvestres, onde o melro está pousado. Melro chega a outros portais, cruzam-se com estorninhos. Melro chega a outros portais, cruzam-se com estorninhos. Os e outros levam-me horas, no bico para seus ninhos. Os e outros levam-me horas, no bico para seus ninhos. Neste dia não há nuvens, nem vento algum é soprar. Neste dia não há nuvens, nem vento algum é soprar. Há sim uma nuvem de alves, nestas silvas a voar. Há sim uma nuvem de alves, nestas silvas a voar. Há sim uma nuvem de alves, nestas silvas a voar.